Olá, eu sou Flávio Negri e entre as novidades que estão a caminho eu gostaria de compartilhar com você que em breve estarei presente num programa em rede nacional, com cantores conhecidos até internacionalmente. Minha primeira apresentação será no Máquina da Fama, programa do SBT que você assiste seus artistas preferidos em shows de alta qualidade. Neste programa eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de talentos maravilhosos, como a minha amiga que veio 23 vezes no programa do Raul Gil e outros amigos que mandaram muito bem no Fama, ídolos, astros e outros programas da televisão. Eu queria deixar registrado que só de participar ao lado desse pessoal aí, pra mim, foi uma alegria enorme. Então não percam, segunda-feira, dia 30, a partir das 11 horas, com a querida Patrícia Bravanel, a filha do Silvio Santos, no programa Máquina da Fama, programa imperdível, cheio de talentos e muita gente fera. Conto com seu prestígio, seu carinho e a torcida de todo o Brasil. E o pessoal que quiser acompanhar as novidades, não deixem de curtir e compartilhar com o Flávio Negri, também no Facebook. Valeu!